Bom, boa tarde a todos, retornando às nossas atividades, aqui nesse seminário final de implantação das diretrizes do Código Sanitário para o SNVS, nós participamos de uma dinâmica na qual foi dado alguns quatro grupos, cada grupo com uma parte das diretrizes do Código Sanitário, do que está previsto no nosso projeto. Então, cada um de vocês aqui colocaram, expuseram aqui algumas respostas daquelas perguntas que nós fizemos. Então, pedi aqui a presença do grupo 1, quem vai ser o relator do grupo 1, para falar sobre a estrutura organizacional e a coordenação das ações de vigilância sanitária no seu território. Por favor, querida Adriana. Obrigada, Alex. Então, vou me apresentar a todos que alguns me conhecem. Adriana, município de Eusébio, Ceará. Espera aí, deixa eu subir no salto. Espera aí, subi um degrau. Pronto. Então, o grupo 1 ficou para falar sobre a estrutura e a organização e a coordenação das ações de vigilância sanitária no território. Então, a gente entendeu que era a primeira parte do Código, que a gente tinha que identificar o que é a vigilância sanitária, onde ela estaria situada, as ações que ela propõe a se fazer e como ela faz essa integração com a saúde. Então, a gente botou que seria estabelecer uma estrutura organizacional, falando, normalmente a gente não usou no Código, mas que a infraestrutura é um aliado forte da vigilância sanitária, que a gente sabe que hoje a maioria dos municípios do Brasil tem essa infraestrutura básica, enfraquecida. Então, o Código pode já vir com alguma ação visando recursos ou outras mediações de financiamento e planejamento com a estrutura, a infraestrutura, e dos recursos humanos também, que a gente sente, a gente sabe como muitas vezes a gente não é só a fiscalização fica para uma demanda enorme. Às vezes, a gente não dá conta da quantidade de processos e ações que a gente tem que fazer. Na verdade, às vezes não, quase sim. Então, a definição do órgão, o que é a vigilância sanitária, onde ela está inserida, e as suas equipes. A definição das ações das equipes, para alimentos, para a saúde, serviços de interesse, a saúde ambiental, etc., etc., não botei etc. E os cargos e atribuições para essa vigilância sanitária. Então, a gente identifica a vigilância sanitária, faz a sua estrutura organizacional, e aí, com isso, a gente consegue fazer a promoção da integração com as demais áreas da saúde. O que é o fator da saúde? Que a gente vai utilizar mecanismo de articulação, como é que a gente vai fazer a integração com essas outras áreas? Identificar com essas outras áreas como a gente vai fazer. Vai ser reuniões? Que tipo de reuniões? A gente vai fazer uma comunicação através de ofício? Vai ter uma visita no local? Vai ser, primeiro, visitas isoladas e depois conjuntas, ou conjuntas isoladas? Isso fica a cargo da ciência, do desenvolvimento de cada município e estado. E há parcerias com órgãos governamentais e a sociedade civil. Porque a gente faz vigilância, usando a saúde como apoio, mas a gente faz vigilância principalmente voltada para a sociedade. Então, sem o apoio dela, não adianta nada eu me integrar com as demais regiões da saúde. E, com isso, a gente faz reuniões e compartilhar informações. Não só com as áreas da saúde, como sociedade civil ou os outros órgãos. E, com isso, eu botar essa integração no plano municipal de ações da vigilância sanitária. Está certo? Tem que ser rápida, para deixar formalizado. Não adianta nada eu chegar, conversar, vai fazer isso, 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 e vai botar aonde? Tem que ter um ponto lá que está inserido. O plano, que a gente faz anualmente, que dá para averiguar metas, monitorar, e ver se as ações foram completadas ou não. E melhorar essas ações. Capacitação e atualização dos profissionais. A gente também tem essa deficiência. É um ponto que normalmente está no plano, e muitas vezes fica só no plano, não sai de lá. E, com isso, usar os canais de comunicação e informação. Identificando os indicadores e metas, a gente usar para poder fazer essa organização e essa estruturação de uma melhor forma. E, com isso, avaliar resultados e promover a melhoria contínua das ações da vigilância sanitária. Comentários? Comentários? Vem mais do grupo 1, grupo 2. Quer fazer comentários com relação à coordenação? Só faltou fazer um comentário. A parte da estruturação, a gente tem que também levar em consideração a parte de avaliação de projeto, porque não dá para a gente fazer uma... Precisa ter profissionais capacitados para isso. Então, quem vai fazer a avaliação de projetos? Dentro do escopo da vigilância sanitária, do objeto, nós temos a questão do visto em planta do projeto arquitetônico desses estabelecimentos. Então, fazer essa parte dos projetos, do planejamento, ter a parte do administrativo, porque essa parte de documentação é uma coisa que demanda muito tempo. Então, esse tema administrativo para poder fazer isso, a parte de protocolo, enfim, cada vigilância tem o nome que vai utilizar. A parte dos fiscais, que aí entra na parte da capacitação dos recursos humanos, que a colega falou, e o jurídico, que é uma coisa que, assim, eu mesmo que não sou da área, estou tendo que aprender e tudo, então, tendo um jurídico para dar esse suporte para a gente, porque, assim, a gente faz a nossa parte, mas, quando precisa fazer, igual a Dinar chamou muita atenção, vai fazer o quê se a pessoa não entrega? O que você vai fazer? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no nosso encontro presencial. Então, tem que ter essa coisa bem formada. Então, é que a gente não colocou por escrito ali, mas é uma coisa que faz parte também dessa parte de estruturação e organização que a gente queria colocar. Muito bem. Alex. Eu. Sim, Larissa. Eu queria também compartilhar com vocês uma experiência. A gente tem feito capacitação... Larissa, vem para frente para você filmar, para sair no YouTube. Até a sua chefe. Estefane, eu estive presente. Está aqui. Pela saber que realmente... Você estava presente. Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa, eu trabalho na gerência de controle de produtos fumígenos. E a gente faz algumas ações em parceria com estados e municípios, e, recentemente, a gente fez algumas capacitações, em parceria com a OPAS e o INCA, para tratar do tema fumígeno, que a gente já sabe que é uma outra questão. A gente nem vai entrar nesse mérito aqui, que é bastante polêmico. E aí, nessas nossas visitas, a gente também troca e conhece também a realidade dos municípios. Você falou aí de parcerias, mas parceria com outros órgãos, ela é muito bem-vinda, e a gente sabe, às vezes, que o município não tem estrutura, nem de pessoal, nem infraestrutura. E, assim, alguns parceiros que a gente tem visto, que têm um resultado muito positivo, são os PROCONs, os DECONs. Eles têm realmente, eles atuam de uma forma muito próxima e traz muito benefício nas ações de fiscalização. São as delegacias do consumidor. Os PROCONs, os DECONs, cada área dentro da esfera tem um nome. Eu conheço bastante o Rio, o Instituto de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Ele tem uma parceria muito forte com o PROCON do Rio. E eu acho que, assim, essa troca de informação entre vocês, eu acho que isso é superválido, ter essa experiência de outros municípios que têm essa parceria bem-sucedida. E eu não sei se tem alguém aqui do Paraná. Tem alguém do Paraná? Então, o Paraná tem uma ação muito legal com o pessoal de segurança. Eu não sei, tem um projeto, vocês podem me corrigir aí. Eles têm um projeto, pelo menos a gente soube, do município de Curitiba e de Foz do Iguaçu, se não me engano. Que foram, acho que falaram no evento que nós estivemos, que é uma parceria já instituída com a polícia. Que faz esse apoio noturno, enfim, e dá todo esse suporte para que a vigilância possa atuar e possa ampliar essa equipe. Muitas vezes que vocês têm... A gente sabe da dificuldade que entra, às vezes, para fazer uma ação noturna em bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento desse sentido. E eu achei, eles apresentaram resultados, assim, extremamente positivos com relação a essa parceria, que, salvo engano, já é uma coisa que já vem da própria Secretaria Estadual, e isso foi passando para algumas vigilâncias, alguns municípios, e eles fazem esse trabalho já articulado com a polícia. Então, assim, quando você falou de parcerias, eu acho super bem-vindo, eu acho que vocês têm que buscar esses parceiros, e existem municípios que já fazem isso de uma forma mais sistematizada, e eu vejo que tem resultados muito positivos. Era só... Eu queria compartilhar com vocês essas experiências, porque a gente tem visto nessas andanças de capacitação. Então, deixa eu só dar... No município da gente, a gente tem a parceria com o DECOM, com o PROCON, a gente tem a parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Municipal, que agora é uma Guarda Civil Municipal. E a gente tem a parceria também com a DAGRE, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, e o Ministério da Agricultura também. Então, em termos de órgãos governamentais, a gente é muito bem assessorado, e esses planejamentos dessas ações ocorrem por demandas que eles têm, e demandas nossas, certo? Então, há um momento em que elas se encontram, e aí é feito o planejamento e as ações. Em relação aos fumígeros, a gente foi, fez uma ação para entrar, mas teve que recuar, que, como você disse, é uma questão um pouco mais complicada. Mas é algo que está pautado já para a gente fazer. Que bom. Boa tarde. Eu ia compartilhar também, nesse âmbito de parcerias, a gente tem feito algumas parcerias no meu município, no município em qual é o trabalho. Recentemente, nós fizemos duas, uma que foi a Tarja Preta e a Alquimia. A Tarja Preta foi para a venda irregular de medicamentos controlados pela portaria 344, porque a gente estava com um aumento significativo de denúncias desses medicamentos, e a gente sabe que a venda desse medicamento de maneira irregular pode ser caracterizada como crime de tráfico de drogas. Então, nós articulamos uma ação junto com a Polícia Civil, o Conselho de Farmácia, Procon, outros órgãos da Receita Municipal, Receita Estadual, e assim, foi muito bem sucedida. Teve uma repercussão muito grande na mídia. várias pessoas foram presas no dia. Então, o município teve uma ideia da gravidade que é vender medicamento de maneira irregular. E disso tudo, uma parceria que me surpreendeu bastante foi com as Receitas. Por quê? A Receita tem todos os dados de transações econômicas. Dentre essas drogarias que nós investigamos e autuamos, tinha uma que estava interditada por seis meses, e a gente estava desconfiando que ela estava exercendo atividade nesse período. E a Receita pegou e mandou todas as transações econômicas que ela fez nesse período, e a gente teve a prova cabal ali para poder juntar no nosso processo administrativo e provar que ela quebrou a pena dela de interdição. Então, assim, eu queria dar esse exemplo de mais um ator, assim, que a gente geralmente não pensa muito, né? Ah, vou chamar a Receita para fazer a operação. A gente até chamou pensando na sonegação, na sonegação fiscal. Mas a gente descobriu que é um super parceiro, inclusive agora eles falaram, por exemplo, quando a gente interditar uma empresa. Aí a gente cientifica eles e eles bloqueiam as transações econômicas dessa empresa. Então, é para compartilhar essa possibilidade, assim, porque para mim foi muito surpreendente. Se a Receita, se essa moda pega, fica muito melhor as nossas ações, você não concorda, gente? Com certeza. E aí a importância dessa integração, e dessa integração constituída dentro do plano de ação, para a gente não só fazer aquela ação pontual, de ser sempre direcionado, e aí fortalecendo cada vez mais. Muito bom. Ótimas experiências aqui, viu? Tanto na área do tabaco, na área das ações, e como que a gente pode utilizar muito bem essas parcerias e essas oportunidades. Mais alguém do grupo 3, 4? Vamos lá, gente. Não? Então, podemos partir para o grupo 2, por favor. Obrigado, Adriano. Grupo 2, quem vai vir? Por favor, Mara. Boa tarde. Eu estava comentando, mas não me apresentei. Meu nome é Mara, Mara Telma. Eu sou da Vigilância Sanitária de Contagem. Para cá. Aqui. Contagem fica na região metropolitana de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do lado de Belo Horizonte. Então, eu estou aqui representando o grupo 2, e nós ficamos incumbidos de falar das competências e atribuições das autoridades sanitárias e falar um pouquinho do poder de polícia. Primeiro, qual a importância disso? Qual a importância de a gente ter no código delimitado quem são as autoridades sanitárias? Então, primeiro, gente, que isso dá a gente uma legitimidade para agir. Então, como o Alex estava comentando lá no nosso grupo, quando você chega em um local, você vai exercer o poder fiscalizatório, você está apto àquilo. A lei fala que você está atribuído para fazer essa função. Então, isso dá uma segurança para o órgão, e isso dá uma segurança para o agente que está exercendo a ação, e para o regulado, que está sendo fiscalizado por alguém definido pela legislação para aquilo. Então, o primeiro ponto é ressaltar isso, para a gente colocar isso de maneira clara na nossa legislação. Dentro do nosso grupo, a gente teve um pouco de dissenso sobre a maneira mais adequada de designar essas autoridades sanitárias. E quem são essas autoridades sanitárias? Isso por quê? Cada ente federado faz isso de uma maneira diferente. Então, a opinião de alguns representantes, de alguns dos entes, foi o ingresso tem que ser por meio de concurso público e em concurso público específico para aquela carreira. Então, a autoridade sanitária, pensando aqui no fiscal, ele vai ingressar por concurso e essa vai ser a única via de acesso. Outras pessoas do grupo falaram não. Isso fica muito limitado, porque demora-se a ter um concurso público, as pessoas aposentam, a gente não tem alternativas para poder ter a fiscalização sanitária. Então, houve essa defesa no nosso grupo. Tem que deixar isso de maneira mais ampla. Dá a possibilidade de um profissional, por exemplo, que ingressou como farmacêutico, ou ele ingressou como médico veterinário, ele estava lá na farmácia privativa, ou ele estava nas zoonoses, ele ser designado por meio de uma portaria, do chefe do executivo, do secretário, para exercer a função de fiscal sanitário. Então, houve essas duas opiniões. Mas houve um consenso no ponto que deveria ingressar por meio de concurso público, independente de poder ser designado ou de ser uma carreira própria. Por quê? Porque isso também dá uma segurança jurídica na atuação. A gente sabe que, principalmente nos municípios, a gente tem muita influência política. E, se você está ali por meio de um contrato, de um cargo comissionado, você ingressou por meio de um processo seletivo, a sua permanência no órgão é frágil. Então, pode ter uma pressão política, da má política, no sentido do técnico não exercer as suas atividades em sua plenitude. Então, a gente, assim, é um consenso que tem que entrar por concurso público. Agora, diverge nesse ponto, se a maneira seria ampla ou específica. Agora, quem são as autoridades sanitárias? Então, a gente tem, muito claro, o fiscal, tem diferentes nomes, auditor fiscal, e, acima dele, houve também discrepâncias. Tem municípios que as autoridades sanitárias vão até o prefeito, outras vão até o secretário, outras incluem somente o chefe da vigilância e da superintendência de vigilância em saúde. E o que é que isso muda? Isso muda de acordo também com as instâncias julgadoras dos processos administrativos e também com aquela autoridade que tem o poder de assinar os atos liberatórios, então, o alvará sanitário, etc. Então, há uma variação de município por município. A gente entendeu que, por exemplo, o prefeito já tem o poder de autoridade sanitária no âmbito de regulamentar, pela própria legislação, a própria Constituição. Mas alguns entes colocam justamente por causa do processo administrativo. Sob atribuições. Então, acabou que eu já falei aqui um pouquinho das atribuições, incluindo as atribuições das autoridades sanitárias. A liberação dos atos liberatórios ficou um pouco redundante. Mas, então, é liberar o projeto arquitetônico, o alvará sanitário, a certidão de livre comércio, no caso de alimentos, dentre outros atos, a atribuição de fiscalizar, então, fazer a fiscalização, emitir relatórios, pareceres, lavrar autos, a atribuição de emitir atos regulatórios. A gente discutiu muito no âmbito do poder de polícia o que inclui o poder de polícia. Porque, na nossa mente, o que está mais presente é o poder de polícia sancionatório, que é o lavrar o alto de infração, aplicar uma penalidade, dar uma multa, interditar. Esse é um dos âmbitos do poder de polícia, porque o poder de polícia vai, desde lá, da possibilidade de restringir direitos por meio de uma norma, até de sancionar. Então, a gente discutiu um pouco isso, essas esferas do poder de polícia e, dentro das autoridades sanitárias, o que cada uma pode fazer. Então, uma coisa que houve consenso também, que essa esfera do poder de polícia sancionatório é privativa do inspetor de saúde. Então, ela não é do secretário nem de outros dirigentes. Então, só o fiscal sanitário poderia lavrar o alto de infração e aplicar penalidades. Agora, já as outras esferas do poder de polícia, elas, sim, poderiam ser exercidas pelas outras autoridades sanitárias. Eu acho que eu contemplei, de maneira geral, o que a gente discutiu no grupo. Eu queria deixar em aberto aqui para os meus colegas, para completar, se eu não falei alguma coisa. Fala, Paulo. Oi. Vocês, no grupo, aventaram a possibilidade de fazer uma distinção entre a autoridade sanitária que não fiscaliza e a autoridade sanitária que fiscaliza. Por exemplo, ter uma distinção de cargos. Eu peço a ajuda da Dinar, vou tentar puxar aqui na memória, se eu me equivocar, Dinar, me corrija, por favor. O primeiro CONAVISA, acho que foi em 2001, se não estou enganado, no item 148, ele estabelece que o Estado deve criar uma carreira de fiscal sanitário. Está lá. Primeiro CONAVISA. Até hoje, isso não foi colocado em prática. E também tem a portaria consolidada número 5 de 2017, quando ela trata de evento de massa, evento de massa, ela faz uma distinção entre autoridade sanitária e autoridade fiscalizadora competente. A primeira não tem poder de polícia. A segunda tem. Só queria, vocês aventaram essa possibilidade? Na maioria das minuções... Viu, Mara? Só para terminar. No nosso município, nós enfrentamos uma situação. qual é a situação? Todos nós somos autoridades sanitárias. Mas há uma migração muito forte de autoridades sanitárias da vigilância sanitária para as demais vigilâncias. Ambiental, saúde trabalhadora, epidemiológica. Muito obrigada pela provocação, pela pergunta. Nós discutimos isso sim no nosso grupo e a gente viu que há minutas de legislação e há legislações em vigor que fazem essa distinção. A minuta mesmo do Código Sanitário de Contagem, ela distingue. Ela coloca todas as autoridades sanitárias e depois ela coloca as atribuições de cada autoridade sanitária. E, por exemplo, tem atribuições que são privativas, ou seja, que podem ser delegadas, e atribuições que são exclusivas, que não podem ser delegadas. A atribuição do poder de polícia sancionatório, ela é exclusiva do fiscal sanitário. Então, no Código de Contagem, faz esse recorte muito claro. Então, só o fiscal sanitário, ele pode lavrar alto de infração e aplicar sanções. Então, a gente traz todas, mas nas atribuições, nos artigos seguintes, a gente distingue o que um pode fazer e o que o outro pode fazer. E, pelo que a gente viu, no geral, isso tende a repetir nas outras minutas, nas outras leis. Então, assim, pelo que eu entendi, pelo menos o grupo 2 não estendeu o poder de polícia para as outras vigilâncias, por exemplo. É do nosso grupo 4, nós comentamos sobre essa questão. E, pelo menos, parte de nós, do grupo 4, tem uma posição divergente da que você, enquanto o grupo, está manifestando. Vários de nós entendemos cadê o pessoal da Gevisa, que a gente até comentou sobre isso, da necessidade de estender o poder de polícia aos servidores, aos fiscais de todas as vigilâncias. O colega de São Paulo colocou uma coisa que eu acredito que a gente tenha que pensar. E ele também, quando disse o que nos apresentou agora, estava falando justamente de um problema. por quê? Em muitos municípios, o que acontece é que iniciar um processo administrativo sanitário e finalizar essa ação fica exclusivamente com os fiscais de vigilância sanitária. E isso é muito pesado. E todos nós somos vigilância. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, no município de Congonhas, e que é, ao nosso ver, extremamente discrepante, o pessoal que está lotado lá nas zoonoses, que mexe com questões de animais, que inicia todo um procedimento ali em relação às tratativas que são necessárias em relação ao trabalho deles, e aí, de repente, você precisa abrir um processo administrativo sanitário, é a visa que abre? Isso não faz sentido. Então, pelo menos, no Código de Congonhas, nós estamos deixando claro, porque tem uma vigência, que a gente, na verdade, está trabalhando justamente para fazer a alteração, a gente deixa claro a ampliação do poder de polícia para todos os fiscais da vigilância em saúde. Posso falar? Eu concordo com a colega aqui. É de que município é? Não. Congonhas, é? Eu acho que quando a gente verifica os ciclos do poder de polícia, que o poder de polícia não se refere só à fiscalização, à autuação, mas também à própria capacidade de você normatizar a capacidade de você autorizar que um dado serviço funcione. E lá na Bahia, durante a pandemia, ficou muito claro que a vigilância não pode ser a... Se tem poder de polícia, tem vigilância sanitária. Não, vigilância sanitária são ações relacionadas ao controle de serviços, produtos, aquele rol de serviço, aquele rol de produtos. A gente não é... E a gente acaba sendo vigilância subsidiária, principalmente, eu também já fui no município de Salvador, lá, não, apareceu aqui uma coisa, aqui no fundo da casa, mas o CCS não pode vir porque ele não tem poder de polícia, então chama a vigilância sanitária. Que poder de polícia infinito é esse? Mas, agora, na pandemia, a gente viu lá o LACEM autorizando que alguns laboratórios particulares fizessem a testagem de COVID e lançassem no sistema do Ministério da Saúde. É um ato autorizativo. A gente vê colegas do CIEVS e da Vigilância Epidemiológica adentrando em unidades serviços de saúde, no caso, por exemplo, para verificarem prontuários de pacientes para fazer investigação sobre o nexo causal, isso é poder de polícia. Então, eu acho que essa é uma forma, essa forma mais, menos, territorialista de enxergar o poder de polícia, é uma coisa que protege a vigilância sanitária, eu acho. Mas, com relação a... Eu ia falar até de outra coisa, não ia falar sobre isso, espero que eu não tenha me demorado, mas é sobre a carreira, que eu acho que são dois pontos. A gente discutiu muito a carreira lá no Estado da Bahia e tinha alguns óbvices. Um dos óbvices é eu entendo que quando você tem a figura de um... Na ausência de um fiscal, digamos, não existe no quadro de um Estado, de um município, a figura do fiscal sanitário, não tem lei prevendo, aí você cria uma portaria para aqueles servidores ali, alguns servidores adentrarem ali, aí tudo bem, mas quando você já existe, pensa assim, no ordenamento jurídico de um ente federativo, um município ou Estado, existe um fiscal designado pela lei, aí você cria outra figura lá, que é por portaria, sabendo que tem uma lei da carreira de enfermeiro, de veterinário, que não confere inicialmente, existe esse debate que está muito em aberto, eu achei que foi muito pouco, foi tratar de forma superficial e não tenho nem resposta, mas tem essa questão para a gente responder. Outra questão também, assim, o que a procuradoria lá temia bastante é a equiparação, porque, de qualquer jeito, você vai ter a figura do fiscal, que vai ter salário base, vai ter fazendo atividade X, fiscalização, e você vai ter um servidor de carreiras que normalmente recebe menos, pode ganhar uma gratificação, mas ele vai ganhar um pouco menos para fazer exatamente a mesma, eu peço, eu pediria com certeza a equiparação. Então, tem essas coisas que, no final das contas, são debates que são levados em conta para o fim de construção de carreira e regularização. Mas é isso. Eu só queria, assim, complementar, o que a gente vinha debatendo em todas as oficinas é vigilância, a vigilância, independente dela ser vigilância sanitária, e o que movimenta a vigilância é o poder de polícia, mas não só a vigilância sanitária, concordo plenamente, não é só a vigilância sanitária, mas isso, cada ente federativo tem a sua prerrogativa e o seu legitimar, o seu agir, no legitimar. Então, assim, eu respeito, mas a gente sempre discutiu isso, não é, Mara? Eu dizia muito isso, gente. O que falta nas outras vigilâncias é o fluxo do processo administrativo. É por isso que eles não se sentem seguros. E eu digo mais, a 6437 não é uma lei da vigilância sanitária, não é. É uma lei das infrações sanitárias e, observem, nem todas ali são inerentes às atividades voltadas para a vigilância sanitária. tem coisas ali de notificação que faz menção à epidemiologia, à saúde do trabalhador, e, enfim. Imunização. Então, assim, reflitam. Eu sei que todo mundo que já chegou agora já está com a sua minuta bem consolidada. E aí, cada município, cada estado que está aqui presente, vai ter a sua responsabilidade sobre aquilo. e, outra, saber também que a demanda é gigante só para suportar sozinha na vigilância sanitária. Entendeu? Contagem tem uma questão muito diferenciada. Tem um corpo técnico bem grande. São quantos? São quantos? A quantidade de fiscais? Fiscais? Agora, a gente está com um pouco mais falado. O município, gente. O município. Entendeu? Mas não é a realidade, não. A realidade do município é uma eu-quipe. Ali, essa dupla dinâmica já é bom demais. Mas tem vigilância que só tem uma pessoa. Então, se a gente pega esse poder de polícia e abraça, toma que ninguém pega, e, principalmente, com os ciclos do poder de polícia, que não só se restringe à fiscalização, é só um das quatro, então, aí é quando a gente vê que, de fato, pegar o poder de polícia sozinho é complicado. Para um município que tem 40 fiscais, que tem componente jurídico, que tem... É uma beleza. Mas, para quem não tem... Então, fica essa reflexão. Foi só a fiscalização, não é? Ah, são senatórios. Bom, Dina... Entendi. Pegando o que Paulo falou, que é a questão de concurso para carreira, lá no Estado da Paraíba, nós temos o quadro de inspetores sanitários, desde 2002, com a aprovação da Lei 7069, que criou o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e criou a AGVISA, Agência Estadual de Vigilância Sanitária. E, no artigo 36 da 7069, que, inclusive, atrapalha muito porque restringe, na época, fizeram um concurso para, em 2003, para 20 inspectores sanitários, um Estado com 223 municípios, grande, em termos de território, e aí, são 17 hoje, não é, Geraldo? 16 só. E aí, no artigo 36, exclusivaram, a gente estava até comentando, eu e uns colegas ali, as ações de vigilância propriamente ditas aos inspectores sanitários. Então, o que é que nós estamos tratando no código? A gente reconhece a autoridade sanitária, no caso do Estado, do governador, secretário de Saúde, Geraldo, que é diretor-geral da agência, os diretores técnicos, os gerentes técnicos. Agora, infelizmente, nós tentamos, agora nós temos, como eu falei anteriormente, a gente terminou de encaminhar um projeto de alteração do capítulo 3 da 7069, que trata da estrutura organizacional da AGVISA, e lá a gente tentou colocar essa exclusividade para de lado, porque no artigo 42 da mesma lei diz que a AGVISA pode solicitar servidores de outros entes para seu quadro, para desenvolver suas atividades. Aí, o que acontece? Há um conflito entre dois artigos, ainda hoje há, quando a gente conseguir mudar, e esse processo, como nós dissemos aqui, nós fizemos, e aí teve a participação da Secretaria de Estado da Administração, a SEAD, a PGE, então nós, a gente sempre está trabalhando nesse sentido e está junto, e quando o processo, o projeto, a minuta voltou para a gente, sugerindo algumas alterações, tem um artigo, reconhecendo o direito do artigo 42, que é requisitar servidores, salvo a exclusividade do 36. Eles expressaram muito bem. Partindo daí, aí vem a questão do poder de polícia administrativa. Nós fomos recentemente procurados pelo pessoal do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que faz parte da estrutura da vigilância em saúde, que, anteriormente, a ser agência, nós éramos também dessa gerência, e depois saímos, mas continuamos trabalhando junto com eles, somos da estrutura da saúde, apesar da autonomia das revistas enquanto autarquia, e aí o que acontece? Eles tinham uma portaria dando poderes ao inspetor em saúde do trabalhador, o pessoal do Sereste, de fazer vigilância sanitária, não é, Geraldo? Está lá. Isso, o colega da Bahia falou ali. Um dos argumentos que nós dissemos para a gerente do Sereste e outra colega é de que nós reconhecemos e está na nossa minuta de código, a gente acrescentou o poder de polícia administrativa até o ato que exija a autuação, porque aí é exclusivo de um cargo efetivo que tem no quadro do Estado, inclusive... Porque, no caso do Rajevis, a gente tem um conflito de leis. É, e aí o que nós dissemos para o colega da Bahia, um dos argumentos foi esse, se nós dermos para vocês o poder de autuar e de exercer todas as demais atribuições dos inspectores sanitários concursados por lei na Rajevisa, então nós vamos criar para vocês a possibilidade de recorrer judicialmente de paridade salarial. E aí a própria SEAD não permite isso, ela não deu essa margem para a gente ampliar. Para a gente era interessante ampliar, por quê? Porque só 17 inspectores sanitários é muito pouco para a Rajevisa. Então, tem casos, a gente está conseguindo simplificar mais o processo de licenciamento, nós temos a licença simplificada e depois a gente vai para a necessidade de fazer a inspeção, mas tem atividades que não têm condição e aí você tem que esperar o tempo que a gente vai ter dentro da estrutura e do cronograma de trabalho da Rajevisa para ir lá. E o regulado, apesar de ele chegar em dia da entrada no processo de licenciamento, ele acaba sendo penalizado, já houve épocas, no passado, hoje não, de o cara receber o alvará sanitário às vésperas de vencer. Isso é horrível. É, aconteceu. Então, essa questão do eu concordo, que a gente vai estar tentando ampliar agora nessa estrutura para 30 o número de inspectores sanitários, ainda não é suficiente, mas se a gente propor 40, 50, vamos dizer que não pode. E a gente ampliar um pouquinho. E aí, quando a gente passa, a gente trabalha muito a questão da descentralização, das ações dentro do sistema. para você falar da descentralização. Não, não, exato. E a gente se vira com isso. Nós temos muitos municípios que são para atuação plena, nós temos muitos que... Então, a gente consegue sobreviver, mas a gente não pode desrespeitar a questão legal, que o pessoal é concursado, e aí é uma questão de categoria, a gente chegar e derrubar. se vierem derrubar os meus direitos, eu não vou aceitar, até a gente... Vamos lá, gente. Já passou um pouco da hora para a gente poder evoluir. Em resumo, só fechando a fala, contribuindo com a fala de João, na Paraíba só pode ser inspetor sanitário estadual quem for concursado. Eu só queria dar um exemplo que lá em Pinhais, a gente, nosso código atual que está vigente, de 2012, ele estabelece poder de polícia de vigilância em saúde. Então, o pessoal da ambiental tem o poder de polícia, algumas pessoas, não todas, e o pessoal do trabalhador também, que é junto lá com a vigilância sanitária. Então, o pessoal da ambiental, eles fazem o auto de infração e fazem todo o trâmite do processo administrativo, que funciona bem. É, são concursos, mas a gente não tem um concurso específico, é um concurso por... Não, não. É concurso... É para farmácia, e isso foi a profissão. Então, a médica veterinária que trabalha lá tem poder de polícia, a bióloga tem poder de polícia, eles fazem a autuação e fazem todo o trâmite até o encerramento do processo. Vamos lá, gente. Podemos seguir. Muito obrigada, gente. Muito bom. Gente, não acabou isso tudo, tem muita coisa até quinta-feira e muitos desses temas aqui. mas realmente a gente precisa dar uma acelerada aqui porque a equipe... Nós temos algum horário. Equipe 3, Jeane, Beatriz, Leila. Obrigada. Jeane, eu sou de Vitória. Vou apresentar a nossa equipe aqui. Beatriz, que é de Belém, a Maquely, que é de Ceará, Juliano, meu colega ali é do Estado, de Espírito Santo, Glaucia do Paraná, João da Paraíba, Franciane da Amazônia, Debbie Lloyd, depois ele explica, Minas Gerais e Magda Minas Gerais. A nossa tarefa que foi dada é falar sobre planejamento, gestão e planejamento. E aí a gente não tem como falar de gestão sem falar de planejamento. E não tem como falar de planejamento se a gente não falar das questões, das prioridades, para que a gente possa transcender no planejamento. O planejamento também deve ser ascendente. E aí nós começamos, então, de trás para frente, porque entendemos que assim ficaria mais lógico. Então, a pergunta é como se alegem as prioridades. Para a gente fazer planejamento, é necessário priorizar, priorizar porque os recursos não são infinitos. Então, a gente precisa priorizar. E aí como que a gente priorizaria as ações de vigilância? O mapa de situações de saúde. Ou seja, é reconhecer o território, é fazer o diagnóstico do território, é entender o território. Quais são as necessidades daquele território? Tem vulnerabilidades? Quais são os estabelecimentos públicos, privados? Quais são as maiores intervenções que existem naquele território? Então, a gente precisa entender isso, fazer esse diagnóstico. Às vezes, a gente tem uma determinada área do município que a gente não vai fazer as nossas ações, mesmo sendo uma mesma atividade econômica, da mesma forma. Às vezes, da forma que eu vou priorizar os salões de beleza no bairro A, não é a mesma coisa que eu vou priorizar os salões de beleza numa área B. Então, a gente precisa fazer esse levantamento para que a gente possa, então, elencar as prioridades para que a gente vai, então, alimentar lá o nosso plano municipal. E aí, não só essa situação, mas também avaliar a nossa infraestrutura. Problema de carro, eu acho que é um problema geral. Fico até feliz, não é um problema só do nosso município. Então, assim, temos carro, temos corpo técnico suficiente para fazer, qualificado para fazer. Então, por quê? Porque não adianta elencar prioridades, colocar uma meta ao time, se eu não vou ter a infraestrutura para me dar suporte para isso. E aí, também, o grupo citou aqui as demandas repassadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, são as demandas da sociedade, é o controle social aqui participando. E aí, diante disso aqui, a gente poderia, então, ter um documento definidor das diretrizes da visa. Esse documento, então, ele vai vir e vai alimentar os instrumentos de gestão. E aí, os instrumentos de gestão, a gente não pode fugir do que está lá também na Lei Complementar 141, os três instrumentos de gestão, plano municipal, programação manual de saúde e relatório de gestão. E aí, o grupo também pontuou, assim, poxa, mas o plano municipal não é o plano da visa. Mas a gente pode ter uma diretriz no plano municipal, fortalecimento das ações de vigilância. E lá, sim, a gente colocar as ações da vigilância sanitária. Então, instrumentos de gestão, o plano municipal, e nesse plano municipal, ele traz as diretrizes, os objetivos e as metas. E aí, o que alimenta também esse plano municipal? A nossa paz. Programação anual de saúde, que a gente coloca uma lupa nela e, de quatro em quatro meses, a gente precisa verificar se essas ações que estão estratificadas na paz, a gente está dando conta de responder aos objetivos, se a gente está dando conta de atingir as nossas metas. E aí, por fim, o nosso relatório, a Ragner, o relatório de gestão, e é nesse relatório que a gente vai dizer lá no final, fevereiro, olha, o que a gente fez, o que nós fizemos com recursos, o que nós alcançamos. Então, está aqui, no relatório de gestão. depois, está a destinação de recursos. O pessoal de Minas trouxe uma situação de pactuação de metas. Acho que Minas tem uma peculiaridade com essa questão do planejamento, porque o Estado, por meio de portaria, já diz quais são as metas que os municípios precisam alcançar. Então, alguém de Minas quer pontuar, colocar alguma coisa a respeito? É assim, então, vocês têm essa peculiaridade. E aí o pessoal trabalhou, o pessoal falou muito assim, mas aí não é ascendente, ele não está nascendo ali daquele fiel. Talvez seja assim, que nós que estamos no território é que conhecemos a necessidade dos nossos munícipes, que conhecemos também as necessidades ali do desenvolvimento econômico da cidade. Porque nós temos um braço forte no desenvolvimento econômico da cidade. E cada vez mais seremos promotores. Por que não podemos ser promotores do ambiente de negócios? E aqui também foi pontuado o sistema de gestão da qualidade, como acho que é um indutor muito importante para que a gente mantenha esse planejamento vivo, porque ele é que traz uma padronização, ele que vai colocar o regulado ali como central, como um cliente do sistema de gestão da qualidade. E eu acho que ele traz muita luz para isso aqui. É isso. Obrigada. Demais. mais alguém queira compreender? Eu acho muito importante o que está trazendo aqui do planejamento, que muito da nossa discussão, que a gente tem trazido desde o ano passado, com a questão da necessidade de a gente saber fazer, planejar e saber executar. E aí, os indicadores. Você fazer uma gestão utilizando requisitos da qualidade para atender as necessidades do cidadão? Está bem claro isso aqui. Só queria fazer um complemento que eu acho importante, porque tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando, apresentando para vocês. Me ajuda? Não vai? O que a gente quer atender? Um modelo de gestão? Um modelo de sistema de gestão é planejar e executar. Então, eu tenho que entender os meus processos de trabalho. Para atender a quem? A sua sociedade e as suas necessidades. Quem está atendendo a necessidade de quem? Da sua sociedade. Que é, muitas vezes, definida e repassada. Acho que foi muito óbvio isso aqui, gente. Parabéns. É pela própria Conselho Municipal de Saúde. É ela lá que define as suas necessidades. Quais são as necessidades de saúde do meu território? Quais são as demandas? Eu tenho que atender a quem? A várias partes interessadas. A que requisitos eu atendo? Muitos desses requisitos, como eu já falei para vocês, são, no caso da vigilância sanitária, eu atendo a requisitos legais. Eu tenho uma norma da RDC, da Anvisa. E essa norma da RDC foi internalizada. Por quê? Porque eu tenho que atender requisitos do Mercosul, do OMS, e eu tenho que passar esses requisitos e harmonizar muitos desses critérios, critérios que foram estabelecidos na OMS, ou em Mercosul, ou em PIX, ou em MDRF, que têm que ser, agora, harmonizados e discutidos com vocês. Para atender a quem é uma necessidade, aquele serviço de interesse à saúde é uma necessidade do meu território, eu preciso atuar para que a gente possa promover a saúde, e aí a inclusão produtiva, que é fundamental, nós somos promotores, muito bem, Jânio, muito bem exatamente isso, que a gente tem que trabalhar, nós somos promotores de saúde, mas também promovemos a inclusão econômica. Regulamos a economia. É a realidade, 25% do PIB é nosso, cara. Então, nós regulamos a economia, e muita dessa questão da regulação vai envolver a questão do abastecimento, ou do desabastecimento de determinado produto ou serviço. Eu queria complementar, quando você colocou aí a questão do conselho, como que é importante a gente ter o conselho como nossos pares. Muito embora, às vezes, na saúde, a gente tenha alguns enfrentamentos por questões de conhecimento da matéria, mas eu acho que a gente precisa tê-los como nossos pares. E aí, nas oficinas de planejamento, a gente convida sempre alguém do conselho para participar desse momento, mesmo porque o plano municipal, ele terá que passar pelo conselho. Então, eu acho que já é um desgaste quando a gente chama o conselho para participar nesses momentos pré-planejamento. Muito bem. Bom, é isso. Muito feliz. Parabéns. Parabéns a todos os grupos aqui, mas isso aqui me importa muito, porque é o trabalho que a gente vem executando, que é a questão de, se eu vou fortalecer e integrar as ações de vigilância, aceitar, eu preciso entender o problema. É só o amor, exatamente. É, Renata, só o amor. É só o amor. Parabéns. É só o amor. Está gravando. Não vai editar, não. Esse não vai editar, não. Boa tarde, gente. Aqui, em relação à infraestrutura, eu até queria passar uma sugestão, que acontece lá em Contagem também. Cada fiscal trabalha com o seu carro. A gente recebe uma GAF, que é um estipêndio, eles pagam a gasolina, ela é diária, e cada fiscal trabalha com o seu carro. Então, a gente não tem problema de carro com isso. Entendeu? Todo mundo tem carro, todos os fiscais têm carro, e ele já entra para o cargo sabendo que ele vai trabalhar no campo. Se pagar o seguro também... Ele pode até trabalhar de ônibus. Se pagar o seguro, está tranquilo. Oi? Como? Blindagem. Ah, não tem blindagem. É porque talvez seja isso, que quando a gente vai para Caxias, Nova Iguaçu, vai subir a Rocinha, então tem excesso de problema. Não, gente, aí, quando a gente vai para um local de risco, a gente vai com o carro da Vigilância Sanitária. Quando é um local de risco. É que tem uma cena muito legal. Ah, mas, assim, na maioria, no dia a dia, a gente vai com o carro da gente nos estabelecimentos. Só aglomerado, situações, locais de risco, específicas. Eu acho que é importante... Específicas. Não, Magda, você está trazendo aqui, são coisas que têm que ser... Eu acho que toda essa situação de estrutura, ela tem que ser conversada com o órgão e com a instituição. Se for, é, fantajoso ou não é, cabe a própria instituição identificar isso e a vantagem. Eu já trabalhei no Estado em que você alugou carro, que você tinha um carro do município, do Estado, pagou o táxi, tinha um voucher para o táxi. Era interessante, particularmente, para mim, foi um período muito interessante. A Larissa pegou esse período, a Larissa já saiu, estava aí. Pegamos esse período do táxi. Entendeu? Levava em casa. Era bem interessante. Então, são situações que eu acho que cabe ter as oportunidades no meu planejamento, e aí vem a questão da execução, entender quais são os recursos necessários para atender essa demanda e como que eu posso utilizar os diferentes recursos e tal. Seja através, se eu tenho o carro próprio, se eu tenho o carro da instituição, se eu vou ter o Uber, o táxi, Gov, há várias modalidades. Não podemos ficar restritos a apenas uma única. Sim, qual? Perfeito, para não fazer a situação. Perfeito. Exato. Porque, veja, eu acabei de falar para o colega aqui, o motorista do veículo oficial é nosso piloto de fuga. Isso é verdade. Não é? O problema é quando ele não sabe chegar, quando ele chegar. Deixa o carro ligado, deixa o carro ligado aí, que se acontecer uma coisa eu vou sair correndo. É nosso piloto de fuga. Então, depende da natureza da ação. Não, eu concordo com você, que quando a gente, quando eu estava na rua lá da Peire, a gente levou um tiroteio, a Kombi que salvou a gente. em São Paulo, em uma administração, a gente ia fazer inspeção de aplicativo. Sim, também. Então, você ia até o local com o aplicativo e para sair de lá. O aplicativo não vinha buscar. Não vinha buscar. Exato. São situações, São situa, Paulo, exatamente, são situações, situações que a gente vai ter que, você concorda comigo que são, não posso ficar restrito a uma única, situações. São situações e situações que vão achar qualquer melhor. Mas, uma vez, a pior de tudo é você chegar em Caxias. Posso contar a história rapidinho, dá tempo. A gente chegou lá em Caxias, imagina, era eu, mas três caras. Eu, na época, estava com 100 quilos. Então, imagina, três caras de dois metros, eu com um metro e oitenta, são um metro e oitenta e oito, outro com um metro e noventa, outro dois metros, saindo de um gol branco em Caxias. Simplesmente a rua toda, as crianças todas entraram para dentro de casa, porque é matador, é miliciano, vai matar alguém aqui, cara. Sai três caras grandes, de um gol branco, não é verdade? Vai dizer que não, vai sair três caras, você vai ficar parado na rua? Não. Nós três temos esse naipe, e aí, quando a gente desceu do bar, todos os homens levantaram, se encostaram assim na parede. Daqui que a gente explicasse que era vigilância intária, que a gente não ia fazer revista, e aí já estava todo mundo assim, já tinha um com o pé mais para fora do bar do que para dentro. E, Alex, como nós somos muito lá em Belém, a gente também tem problema de carro, e a gente já tinha até pensado nessa proposta que a de Minas falou, de cada um. É, contagem. Só que Belém é uma das capitais que tem muita área periférica, e é praticamente muita parte alto risco, é perigoso para as pessoas saírem, aí tinha que pagar o seguro do carro, o seguro de vida do fiscal, enfim. Aí, por exemplo, no caso do açaí, que chega para a gente, aí teve uns casos de doença de chagas. Então, o que aconteceu? Aí entra na comunidade, e a comunidade só autoriza se o miliciano ali autorizar. Aí a moça que é fiscal, ela falou assim, a gente pede autorização para o miliciano? Sim, vamos lá pedir, a gente precisa salvar aquelas vidas lá. Pediram, entraram, legal, com o carro da vigilância se identificaram. Tinha salvo conduto. Exatamente, salvo conduto. Aí o que aconteceu? Aí as chefes do tráfico brigaram, os chefes. Então, eu falei, então se retirem porque é risco de vida. Não, mas a gente vai na igreja evangélica, a gente consegue apaziguar lá. Então, eles entraram via pastor naquela comunidade para poder fazer o cadastro de quem estava com problema de doença de chagas, para poder, eu falo assim, ir mais no carro da vigilância, porque a gente tem muito problema com o carro próprio deles, que eles não querem ir. É isso. Mas a gente tem problema com o carro. Exatamente, o veículo, a infraestrutura, são muito obstéria. Gente, sim, Maria Tereza. Nós lá, a gente tem carro, só que a gente não tem motorista, então a gente não tem a rota de fuga. A coisa de ficar por lá. Quem dirige são os próprios fiscais. Tem gente que quer carro. Agora, então, entendeu, eu preciso de carro, eu motorista. Se eu preciso da rota de fuga... Mas o que eu ia falar não era isso, eu ia falar sobre a questão ali de trazer as demandas da sociedade para a vigilância sanitária. Então, as colegas colocaram ali o exemplo do Conselho Municipal de Saúde. Infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa aproximação forte do Conselho. A gente acaba não recebendo muitas demandas vindas do Conselho. Mas a gente recebe da comunidade através da pesquisa de satisfação. Ótimo. Com a pesquisa, a gente recebe várias solicitações de melhoria, site, críticas, muitos elogios nós recebemos. É uma festa, a hora que chega, elogio nominal, elogio para a equipe. E a gente faz, agora implantamos também a pesquisa no WhatsApp. Então, qualquer atendimento no WhatsApp, a gente manda a pesquisa. E é bem interessante que as pessoas respondem, recebemos críticas do site, recebemos críticas, às vezes, da própria inspeção ou falta de qualificação do fiscal. E a gente vai incluindo no planejamento de acordo com o que é trazido pelos nossos usuários. Ou seja, são várias ferramentas, instrumentos, na qual a gente pode buscar a demanda e depois pactuar essas demandas. planejar, identificar como prioridades e incluir no meu planejamento. Sim, Everton. Eu queria só fazer, não relato uma situação com relação ao tema que está sendo abordado antes, com relação ao transporte. E, no ano passado, eu fui procurado pelos fiscais, na direção, como estou, e eles, até aquele momento, eles recebiam 10 UFMs para colocar combustível. A UFM é a unidade fiscal do município. Eu acho que hoje eu sei em torno de 126, 127, dá 1.200, digamos assim. E chamei para dentro da vigilância nossa para fazer uma tratativa com o secretário municipal de finanças. E foi sugerir essa questão do Uber. Claro, são as 10 UFM, combustível, o Uber e os carros oficiais da vigilância, certo? Mas eles ficaram irredutíveis, essa negociata era via sindicato, eles ficaram irredutíveis com relação a ter que usar o Uber e ainda continuar com o carro da vigilância. Então, eles queriam passar para 20 UFM. Ok, eles observavam que as outras secretarias, alguns fiscais, eram contemplados, então, eles queriam fazer, equiparar o processo, certo? E, assim, na verdade, essa é uma observação seguinte, é para o bom convívio da vigilância com o poder legislativo, com as casas legislativas. Qual foi a solução? Sindicato conseguiu falar, ter acesso à vice-presidente da Câmara e ela fez a negociata e hoje eles têm as 20 UFM. Quer dizer, então, um bom trato com a casa legislativa. isso se chama articulação. Isso se chama articulação. Articulação, gente. Se há algumas necessidades, da mesma maneira, não é só o código, muitas das vezes fica preso ao código, ah, porque vou estar com um processo, então vou procurar a Assembleia Legislativa, o prefeito. Não, vamos articular. Leve a sua demanda, mas simplesmente não é por choradeira. Não, deve resultar. No próprio encaminhamento que mostramos, apresente a solução, não adianta só reclamar, estou levando, vou falar que está chato, está ruim, ou dia, ou azar, ou dia, ou azar, mas você não leva a solução. Certo, gente? Vamos lá para a gente partir para o grupo 4. O que eu tenho feito muito é porque a gente recebe muitos vereadores para poder pedir, tentar interferir no processo mesmo, tirar essa multa, etc. Aí eu sempre falo, nessa ação isolada, a gente não pode te atender, mas se você quer contribuir com a vigilância sanitária, a gente precisa disso, disso e disso. Essa ação estruturada, o nosso planejamento está indo nessa linha, a gente precisa do apoio da Câmara nesse sentido. Então, sempre que eles vão lá me procurar, eu devolvo alguma demanda estrutural. Então, assim, quase não estou indo. Não há problema nenhum, gente. Isso é o nosso trabalho. É, porque o que eu falo é que está tendo esse problema pontual, por causa de uma falha na estrutura e a gente precisa do legislativo para ajudar a corrigir isso. Então, isso mostra que a gente não está sendo indiferente ao problema. A gente só está vendo ele de uma maneira macro. Isso se chama sabedoria. Então, vamos lá, gente, o último grupo, então. Vamos para o grupo 4. Observe que a gente mais essa discussão, a gente vamos ter ainda amanhã. Tem mais discussão amanhã. Vamos lá para a gente, o grupo 4. Isso, Maria Tereza. É, tu, vamos lá. Faça logo o merchandising. Faça o merchandising, aproveita aí. Está gravando e fica, avisa. Por favor. Siga o Simplifica a Visa. Arroba. É. Para quem não segue a minha página, vocês me matam, tem vergonha. Eu tenho uma página que se chama Simplifica a Visa. E a Renata é minha fã número 1, né? Simplifica a Visa. Sigam lá. É uma página só sobre vigilância sanitária, mas educativa. Então, o nosso grupo 4 era sobre comunicação e a atuação da vigilância em emergências. Nós usamos como base, como exemplo, a pandemia, por óbvio que a gente passou por ela recentemente. Então, o grupo concorda que a vigilância sanitária deve ter várias frentes de atuação, vários canais de comunicação. Então, como exemplo, na pandemia, a maioria utilizava o site da prefeitura ou as redes sociais para colocar os avisos, os decretos que estavam vigentes, enfim, as normas ali referentes ao COVID. Porém, a impressão de todos é que essas informações não chegavam a quem devia. Porque a população acaba não consultando o site da prefeitura ou acaba não tendo acesso. Então, a informação não chega. Então, nós chegamos, achamos que temos que usar outros canais e hoje o que mais funciona seria o WhatsApp. Então, a sugestão do grupo seria que a vigilância utilizasse canais mais efetivos e, como as redes sociais, WhatsApp, que passem informação em tempo real que realmente chega a quem é devido, a quem precisa saber da informação. Até a gente deu o exemplo lá, que lá na vigilância sanitária de Pinhais a gente não tem mais telefone fixo, a gente só tem celular com WhatsApp. Então, todo o nosso atendimento é feito através do WhatsApp, o que facilita a gente passar também alguma comunicação para os nossos usuários. Quando a gente tem uma nota técnica, alguma informação urgente, alguma reunião, a gente acaba passando ali para o nosso cadastro no WhatsApp. E até a gente, as unidades de saúde, atenção primária, lá também eles têm os grupos deles no WhatsApp. Por exemplo, o grupo de gestantes, o grupo de idosos, o grupo de hipertensos. E eles acabam disseminando essa informação de uma forma muito mais rápida do que nós. Então, é um exemplo que a gente pode utilizar também. além das redes sociais, Instagram, Facebook, que também a informação acaba chegando de uma forma mais eficiente. Também foi sugerido carros de som para os lugares mais afastados, rádio, programas de rádio, rádios comunitárias, enfim, depende da realidade de cada município. E também a gente conversou sobre a importância de ter articulação entre as outras secretarias, secretaria até de comunicação mesmo, e os outros departamentos ali na saúde e as outras vigilâncias. Vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, porque a gente deve também ter como base sempre os dados epidemiológicos para a gente poder tomar a ação ali, de acordo com as informações que a gente tem. O que mais? Esqueci alguma coisa, grupo? Acho que era isso. Ah, e a linguagem também, a gente falou sobre isso, que a linguagem deve ser uma linguagem adequada, que a pessoa que está recebendo aquela informação entenda e compreenda. Hoje, a gente vê nas redes sociais que é muito visual. Então, a pessoa também tem que ver aquela mensagem, se interessar por ela para poder ler e atingir o nosso objetivo ali, que é o repassar o conteúdo. na questão da disseminação da notícia falsa. Isso foi muito importante. Como que nós podemos estar atuando, principalmente nas questões das emergências de saúde, na divulgação da correta comunicação em saúde. A gente conversou muito isso, quando eu estive lá em Manaus, como se comunicar. Nós nos comunicamos muito mal. A vigilância sanitária fala muito mal, não sabe se comunicar. Com certeza, muito, a gente não sabe. Temos aqui um trabalho feito aqui, pela Maria Tereza, que é muito bom, mas são algumas iniciativas. Como que nós passamos a fazer isso de forma organizada, institucional, com essa linguagem moderna? Porque, se ficar falando em juridiquês, em técniquês, sanitariês, esquece. A gente não vai conseguir chegar a quem realmente necessita dessa informação. Alex. Por favor. Sim, Maria? Sim, Maria? É assim, lá no município, eu vou tirar o exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Secretaria de Cultura e Artes, ela tem uma oficina, só de influencers, youtubers, e vai lá. Então, às vezes, quando a gente precisa para uma ação, vacinação para adolescentes, a gente precisa fazer uma estimulação para esse público em si. A gente vai com eles, lá eles se sugerem, as influências mais, do município, e faz essa ação, e faz essa comunicação com a linguagem própria, a tal da conversa com pares. quando eu preciso que seja feita para uma educação infantil. O pessoal que trabalha com educação infantil, as professoras, psicólogos e tudo, faz essa interpretação. Muitas vezes, eles fazem um teatro infantil sobre o risco de pegar um remédio, alguma coisa assim, e ingerir sem conhecer, de aceitar alimentos de estranhos. Eles fazem essa interpretação. A gente tem também, a vigilância tem um perfil no Instagram, acho que já tem uns quatro, cinco anos, que a gente faz a promoção. A gente não... A gente optou por ser simplesmente educativa, ela não fala nada de ação, de fiscalização, nada. Ela é simplesmente educativa, e ela vem com esse vinhés, mais divertido, mais regional do Ceará, que a gente tem, esse bem-humorado aí, que a gente tem. Então, ela tem esse vinhés, principalmente para combater fake news. A gente faz o atendimento do WhatsApp muito antes da pandemia, e ele só se consolidou com a pandemia, então a gente recebe tudo por WhatsApp, desde a documentação para processos, denúncias, feedback de alguma inspeção que teve, a inspeção veio aqui, está solicitando que seja feito, repara uma manutenção no piso, posso utilizar desse tipo de piso? A gente já faz esse feedback, para não chegar lá, a pessoa já ter botado o piso na fábrica toda, e a gente dizia, olha, o piso é inapropriado. Igual o cara lá, a farmácia não era branca, o cara não interditou, porque a farmácia não era branca. Não era branca. Aconteceu isso, gente. Então, a gente já faz esses feedbacks, e faz essa... Porque a integração, que a gente tanto falou no Grupo 1 com a área da saúde e tudo, ela tem que ser feita com todas as áreas. Não só saúde, mas reeducação, cultura, desenvolvimento social, trabalho, porque a nossa batalha é muito difícil. E, para a gente vencer uma guerra, tem que ter um exército. Exato. E a comunicação fortalece isso. Por favor, Everton, depois a Maria do Minô. Que bom. Everton. Com relação à comunicação, eu, como diretor, passei a ter uma preocupação, que, até pela procura, demanda junto à direção de recém-formados, que não se desconhecem, até aquele momento desconheciam, de como ter uma licença sanitária. Quando digo aqueles profissionais que recém-formados da área de saúde, o veterinário, o dentista, o dentista, o médico, e assim por diante. Então, assim, nós estamos fazendo uma tratativa agora com as universidades. Então, a gente já está, assim, formando, da área de saúde vão ser convocados, a gente vai fazer uma situação em março mesmo, levar nossos fiscais para fazer apresentações internas junto a essas faculdades públicas e privadas. Eu acho que é o boca a boca, fazer o que é uma vigilância, uma coisa bem sucinta, e como ter a licença sanitária. Somado a isso, tem um projeto nosso lá, que vincula desde 2020, que é o Fiscal Mirim. É uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a vigilância. A secretaria, a gente escolhe previamente uma escola, crianças na faixa de 10 anos, digamos assim, e essa Secretaria de Educação, ela dá o transporte, após selecionada a escola, elas vão para dentro, com a supervisão dos nossos fiscais, elas vão para dentro, geralmente, de um supermercado. Então, eles passam uma manhã lá, em torno de 10, 15, 20 alunos, e passam a saber o que é ser fiscal. E a gente pensa que, daquela maneira, ela possa propagar, levar para os pais, e assim por diante. Falta iniciativa, e a gente faz essa educação, não é, Marina? É isso que eu ia dizer. Só um minuto. Às vezes, a gente, por exemplo, no direito mesmo, você não tem a disciplina de direito sanitário. Dentro da grade curricular da medicina, não tem vigilância sanitária, nem na farmácia. Eu dou aula na pós-graduação de farmácia em vigilância sanitária, mas na pós-graduação, mas na graduação não tem. Então, assim, quando a gente não tem esse apoio, a gente faz desse jeito. Sim, Marina. Por favor. Boa tarde, gente. Eu estava no... Eu fiz parte do Grupo 4 também, e eu queria também falar um pouco dessa questão da comunicação. Realmente, eu acho que é um grande desafio da vigilância sanitária, principalmente, para além da vigilância e saúde, essa capacidade de sair dos muros da própria vigilância e a gente conseguir alcançar a população, de um modo geral, e outros profissionais da área de saúde. Dentro da vigilância, a gente ainda consegue as notas técnicas para direcionar, porém, a população e os demais, a gente não consegue, por mais que tenha, por exemplo, dentro da divisa, a gente tem uma equipe de comunicação e a gente continua tendo dificuldades internas e externas. Mas, uma das questões, uma das saídas que nós começamos a fazer foi até o que ele começou a falar, e o Dinah falou também, de abrir as portas para a academia. Então, nós passamos a fazer contato com as universidades e receber estágios de graduação, residência, pós-graduação, que está sendo superinteressante, porque, desde que começamos a fazer esse tipo de ação e de comunicação, nós podemos ver o quanto não existe para graduação, nem pós-graduação, inclusive aqueles que fazem alguma pós-graduação ou especialização na área de vigilância sanitária, como eles não conhecem ou não ouviram falar vigilância sanitária. Às vezes, tem uma noção apenas de que foi aquele fiscal que chegou no comércio que saiu na televisão que pegou algum produto que estava estragado, alguma coisa assim. Mas eles não têm noção. E isso está sendo superinteressante, porque, junto com a questão de você, através da educação, você comunicar, você passar as informações, você também dá com conhecimento, eles passam a se interessar, muitos profissionais, enfermeiros, profissionais da área de farmácia, a se interessar pela vigilância sanitária. E a gente compreendeu que existe uma ausência desses profissionais com conhecimento no mercado. Então, a gente está cada vez mais reduzindo as nossas equipes e a gente não tem formação nessa área dentro da academia. Então, essa está sendo uma estratégia bem interessante, porque a gente consegue fazer a divulgação. Com relação à questão das fake news, quando a gente discutiu dentro do grupo a comunicação, nós falamos muito desta questão da articulação e da intersetorialidade. Então, na medida em que você se une, principalmente no momento de emergências em saúde, seja como teve a pandemia, seja desastres naturais ou químicos, nós precisamos estar... Essa comunicação é importante que sejam feitas por várias outras instituições e órgãos, tanto da saúde, a vigilância de saúde, como a assistência também em todos os níveis de complexidade, e outros órgãos que também trabalham, defesa civil, trabalham junto, uma série de órgãos. Então, quanto mais para a população ver que existe um grupo de profissionais que estão trabalhando e que estão dando uma divulgação para um assunto, estão passando orientações, isso a credibilidade realmente aumenta e quebra a fake news, porque a fake news, ele geralmente parte de um... de um... um ausente, vamos dizer assim, daquele que se esconde atrás das informações. Mas, se você tem uma equipe, um grupo em que você lança uma nota, técnica, que você, em conjunto, faz um folheto, faz uma nota dentro do WhatsApp, respeitando os níveis, a linguagem que seja adequada e para o público adequado também, a gente consegue diminuir. Eu acho que isso é uma saída, mas ainda é desafio, que eu acho que a gente precisa de encontrar realmente os caminhos e os caminhos mais corretos. O importante é que a gente consiga alcançar todos os níveis e descobrir o tipo de comunicação de acordo com a especificidade de cada região ou de cada município. Alô? Não, não. Aqui. Eu, eu, eu... Beatriz. Aqui, aqui, aqui. Eu acho também muito importante pontuar que o nosso... O Departamento de Vigilância Sanitária de Belém, ele tem, né, recebe estagiários das diversas universidades, né, Federal, Universidade Federal do Pará, Universidade do Estado. Inclusive, a gente tem campo de estágio para alunos de tecnologia e alimentos, de enfermagem, de farmácia. Então, isso é muito, extremamente importante. E, inclusive, os nossos técnicos e agentes de Vigilância Sanitária se transformam em preceptores de campo, porque esses alunos, eles são inseridos nas equipes de trabalho e eles vão para campo. Inclusive, como a gente também tem em Belém, praticamente são três turnos de trabalho, principalmente no setor de alimentos, também tem o turno da noite, a turma que trabalha até meia-noite. Então, esses alunos também têm campo disponível no turno da noite. No início, a gente ficou um pouco receoso de fazer isso aí, mas os alunos todos que chegam, eles têm seguro da própria universidade, então não existe nenhuma dificuldade, desde que tenha carro disponível, que ele possa ser inserido na equipe para poder fazer esse trabalho. Isso é muito importante. Isso é uma forma de divulgar o trabalho da Vigilância Sanitária, porque a gente tem ainda as divisões presentes, de medicamento, de alimentos, do exercício profissional, de engenharia. Então, você colocar os alunos, os estagiários, em cada local desse, estrategicamente isso é importante. Ao final, inclusive, é muito interessante, porque, no sentido de incentivar a nossa turma, a gente pede para as universidades que emitam declarações ou certificados para o nosso pessoal, porque eles estão fazendo a título de colaboração, porque o trabalho deles não é de preceptores, mas acaba se transformando em preceptores. Inclusive, a gente também tem muitas palestras que a gente faz para manipuladores de alimentos, também para... do açaí também, para manipuladores, de modo geral, de alimentos, de açaí. E aí a gente também leva esses alunos. E eles serão justamente os divulgadores divulgadores desse nosso trabalho lá fora. E a gente também pede que, ao final do período de estágio, eles entreguem um relatório para a gente. A gente conversa com as coordenações de estágio e pede esse relatório, para que a gente saiba exatamente qual é o feedback que a gente precisa, de o que ele viu no campo e qual é esse retorno que ele pode dar para a gente. Isso é um trabalho extremamente importante, essa parceria com as faculdades, com as universidades. Inclusive, tem momentos que a gente tem que dizer não tem como receber aluno agora, que a gente está com o campo cheio, lotado de alunos. Então, isso é muito legal. E outra coisa, a gente também disponibiliza nossos técnicos para serem colaboradores, como autores de trabalhos, porque tem gente que se apaixona pela vigilância sanitária. E hoje temos, inclusive, um aluno, uma estudante, que quer fazer com a gente o trabalho dela de defesa, de TCC. E aí, o que acontece? Eles acabam pedindo para os nossos colegas, serem colaboradores desses trabalhos, vão para a banca, inclusive, são convidados para ir para a banca. Então, a gente afina, estreita esse espaço entre vigilância sanitária e academia. Isso é extremamente importante, porque aí você divulga o trabalho, você quebra essa questão, a comunicação se torna efetiva, você quebra essa questão de fake news. Então, isso é muito importante e a gente quer mais intensificar nesse campo, porque a gente é primordial. Eu ganhei no Paímpa, viu? Bom, em nível de Paraíba, a gente tem a comunicação estruturada tanto na integração da comunicação interna da AGVISA, com a comunicação da Secretaria de Saúde, a comunicação, a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, nós temos o portal do governo, temos o nosso portal, a AGVISA, nós temos as capacitações, que a AGVISA tem consciência do papel educativo, na questão sanitária também, e aí são capacitações nas várias áreas, nós temos capacitação em boas práticas de manipulação, acondicionamento e preparo de alimentos para o pessoal do sistema penitenciário, os detentos, nós temos capacitações nas áreas de tabagismo, anti-tabagismo, em várias áreas, inclusive a questão do SNGPC, que nós estamos agora ativos, porque a questão do sistema de gerenciamento, exatamente, então nós estamos orientando os municípios, agora no dia 17 o pessoal vai estar em Patos, esteve em Guarabira recentemente, então nós estamos levando a vigilância sanitária muito próxima em todas as áreas da população, e temos, desde agosto de 2016, um programa, um programamento, são cinco minutos, em média, na Rádio Tabajara, da Paraíba, que é uma rádio estatal, ela é dentro do programa estadual, todas as quintas-feiras, entre seis e meia e sete horas, o momento agevisa, e ele trata dos vários assuntos da comunicação, e o importante é que esse jornal estadual, ele é transmitido para uma cadeia de emissoras, que ultrapassa os limites da Paraíba, entra no Rio Grande do Norte, entra em Pernambuco, e isso foi muito bom, e essa questão de você estar sempre mostrando as ações, a gente não mostra só a intervenção, a prisão hoje, lá em dois municípios da Paraíba, de dois donos de farmácias, que estavam vendendo psicotrópicos, e um falsificou o Alvará Sanitário, então, essas questões são divulgadas também, mas a gente está divulgando todas as questões da vigilância sanitária, nós temos nossas RDCs, notas técnicas, na época da pandemia, nós atuamos muito junto às comunicações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, a AGVIZ atuou diretamente nas barreiras sanitárias, com o pessoal do porto, então, do aeroporto também, então, essa integração, ela tem servido para a gente, tem trazido um feedback, não sentido isso nos últimos anos, de que a AGVIZ é procurada para tudo, tem questões que ligam para João Evangelista, a gente queria saber disso, não, isso é competência do município de João Pessoa, que é para a atuação plena, não, mas a gente quer saber de vocês, então, vamos pegar pelo lado educativo da vigilância sanitária, mas a gente quer entrevistar vocês, então, é essa questão de quanto mais a gente se faz presente, está lá, está mostrando, não só aquela coisa bonita, não, prendemos um, não, a gente tem assuntos muito diversos, eu vou passar para Geraldo, viu, Paulo, só rapidinho para ele complementar, mas é isso, é manter próximo à sociedade, a sociedade procura você. João, desculpa aí, João, mas é para ser rápido, nós temos um compromisso de ser ativo, bastante ativo, e no período da pandemia, a inteligência da Polícia Federal descobriu que assaltantes de bancos estavam chegando na região da Paraíba, e o pessoal da inteligência se infiltrou na nossa equipe dentro dos aeroportos, e positivo o resultado. É trabalhar a gestão, a inteligência, mas isso, gente, então, eu gostei muito, já são seis horas da tarde, ultrapassamos o tempo, eu agradeço muito a paciência no dia de hoje, e ficaram presentes, e eu acho isso muito válido. De novo, para a gente poder, então, encerrar, lembrando, então, só para dar o último recado, então, amanhã, nós vamos iniciar nove horas em ponto, não é nove, é oito, oito e meia, desculpa, oito e meia, não, oito e meia, não, não, porque eu tenho cinco horas, amanhã às cinco horas eu tenho que sair, oito e meia, então, perfeito, oito e meia estaremos aí, eu estou aqui desde as sete horas mesmo, então, não adianta. Então, vamos lá, gente, só para poder fazer os nossos encerramentos, os nossos pontos para amanhã, oito e meia, então, a gente inicia as nossas atividades, nós vamos continuar com a dinâmica, agora com outros temas, eu vou redividir vocês mais uma vez, e depois, à tarde, à tarde, vocês têm o dever de casa para entregar. Sim, Mara. Parte do grupo, queria fazer um pedido e ver se os colegas estão de acordo, porque a gente gostaria de ir no Congresso, e a última visita começa às cinco horas, se seria possível a gente diminuir um pouquinho o horário do almoço, encerrar, tipo, umas quatro e trinta amanhã, para dar tempo da gente pegar essa visita no Congresso, se for de acordo, do interesse de todo mundo. Não, é só começar cedo, oito horas. É. Então, começamos oito horas, gente, simples, oito horas, começamos com o grupo, e a gente almoça mais cedo e termina. Se vocês entregam, dá tempo, dá para a gente terminar às quatro, porque aí termina o lanche e vocês vão. Dá para fazer, mas eu preciso da colaboração de vocês, que estão aqui oito horas, e adiantar as atividades do dever de casa, não é isso? Dá, vai, só uma hora, então, ok. Dá tempo, dá para estar todo mundo aqui. Certo? Gente, Dinácia, você quer fazer algum ensaio? Gente, até amanhã, oito horas da manhã, então. Até amanhã.